A CIDADE NO BRASIL dos meus primeiros discos para este meu terceiro. Aliás, já não gravo há três anos e durante estes três anos tenho viajado imenso, tenho tido a oportunidade de tomar contactos com outras culturas e enriquecer interiormente e isso naturalmente reflete-se quando canto. É claro que eu já queria fazer um registro de certas coisas que queria gravar, de certos temas que ao longo destes três anos ia recolhendo e que queria gravar, claro. Felizmente também não te faltam concertos, não é? O que é que está para além da saudade? A saudade está implicitamente ligada ao fado, não é? Mas este meu disco tem outras sonoridades, eu tenho vários convidados, tenho o saxofonista dos Rolling Stones, tenho temas do Fausto, que é um tema que vai um bocadinho fora daquilo que se está habituado no fado e por isso achei interessante colocar este título no disco para além da saudade. Também porque é uma das letras de Fernando Pessoa que faz parte de um dos temas do disco. Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Nessa sonoridade, caminhos é que achas que o fado pode percorrer ainda? Onde é que pode evoluir? O fado nunca vai acabar e acho que tem sempre tendência para ser sempre melhor e melhor e melhor. E o que é um facto é que ele resistiu a todas estas músicas angloxassónicas, não é? E resistiu e está cada vez mais com mais força no estrangeiro. Pronto, e em Portugal também realmente a nossa geração é muito mais descomplexada. Gostamos daquilo que é nosso, não é qualquer país que tem o privilégio de ter a sua música de raiz e nós temos, temos o fado e somos orgulhosos. Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Pois eu vou... e preferido que tenhas tocado até agora algum ou alguns? Sim, preferido. Eu gosto muito cá na Holanda eu gosto nos Estados Unidos eu gosto de cantar em todo o lado É claro que houve momentos mais marcantes na minha carreira como o facto de ter cantado em grandes salas não é como a mítica Carnegie Hall para mim foi um momento muito marcante Porque eu tenho uma enorme responsabilidade de fazer as coisas e às vezes tenho um bocado de dificuldade em usufruir aquilo que a minha carreira me pode proporcionar por causa deste peso que eu carrego nas costas Mas realmente neste momento eu acho que usufruí porque eu estava nas ruas no meio do Times Square em Nova York e passo pela fachada do Carnegie Hall e vejo a minha fotografia ao lado de outras bandas a dizer sold out e eu felicíssimo entretanto vou descer no meio do Times Square e vejo o Megastore a Virgin entro e está o meu disco em ponto de escuta e estão lá as minhas pessoas a ouvir e eu e os meus músicos à espera e os escondidinhos para tirar uma fotografia nesse infinito segundo fora do meio do mundo minha voz e muda-se o Carnegie Hall é tão bonito quanto se diz é lindíssimo é lindíssimo mesmo é parecido com o nosso coliseu? pela imponência o nosso coliseu é o Carnegie Hall dos Estados Unidos claro que conselhos é que poderias dar eventualmente a alguém que quer seguir o fado e a paixão de cantar o fado como uma via profissional? eu acho que essencialmente tem que começar pelas casas de fado porque é lá que se aprende tudo é lá que está a raiz do fado e esse convívio é muito importante eu comecei na casa de fados e sinto que foi muito importante para mim entretanto quando comecei com as turnés no estrangeiro eu deixei as casas de fado mas eu senti uma falta enorme tanto que agora eu estou numa casa relativamente recente que é a casa de Linhares e e canto lá sempre que posso de quarta a sábado porque sinto mesmo falta e é muito importante porque é aí que se aprende tudo que se absorve tudo é o contacto com com fadistas que nós ainda temos o privilégio de poder ouvi-las como a Beatriz da Conceição ou Maria da Fé pronto com quem nós podemos absorver e aprender muita coisa e depois pôr o nosso cunho pessoal o nosso cunho como as letras que fazem parte da geração de hoje em dia nós hoje em dia damos o nosso cunho pessoal nós cantamos letras que têm a ver com o nosso cotidiano é claro que não faz sentido estarmos a cantar coisas que fizeram parte de outra geração e depois em termos de arranjos musicais realmente trazer qualquer coisa de novo os lençóis são desde o mar onde fomos naufragar todos os nossos sentidos oi os nossos sentidos que a ilí Obrigado.